Onde é que vocês são? O Colégio Brinca do Ar Ah, entra, entra Fica onde esse colégio? São 15 de lá Muito bem, olha, então agora juntem-se Vou chegando para ali, vá Muito bem Eles gostavam de cantar uma canção para vocês Querem cantar uma música? Sim Então cantei lá Pode escolher uma? Só um bocadinho Vá lá, deixa lá escolher uma Já ouvimos um bocado Ele vai ficar ligeiramente em vazio Então vocês vêm cantar qual? Como é que chama a música? Era essa que lhe escolheste Comercial é a rádio Todos nós Não há trase Nem ao tempo que faça Ficar triste ao ouvir os quadros Na minha rádio comercial Na minha rádio comercial Na minha rádio comercial Na minha rádio comercial Na minha rádio Agradecemos à rádio comercial Muito bem Obrigada 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 Obrigada